Salve, salve, gurizada! Como é que vocês estão? Todos tranquilos? Sou Atina Aira, jogando Orger Z com vocês. Era um vídeo aqui, faz tempo que eu não posto vídeo, só tenho feito live. Lembrando que a live é segunda e quinta-feira. Normalmente das 7h30 até umas 9h30. Certo? O combo de armas é o título do canal. Vai substituir dois vídeos que tem no canal, que é o vídeo das 5 melhores armas e vai substituir o vídeo das melhores armas para cada classe. Por quê? Porque aqui nesse vídeo eu vou dar o combo de armas para cada classe. O que é o combo de armas? É a arma primária e a arma secundária. Outra coisa, nesse combo de armas eu sempre dou preferência. Se a arma primária é automática, a arma secundária vai ser semiautomática. Se a arma primária é semiautomática, a arma secundária vai ser automática. Esse é um dos pontos. Segunda coisa é a questão de jogar no mouse e no joystick. Tem gente que joga no mouse e prefere semiautomática. Tem gente que joga no mouse e prefere semiautomática. Tem gente que joga no joystick e prefere semiautomática. E tem gente que joga no joystick e prefere semiautomática. Então eu quero abrir um leque aí para todo mundo, do modo de jogar de todo mundo. Outra coisa que é importante, e essa aqui é uma lista subjetiva, ao meu gosto. Eu jogo bastante esse jogo, jogo com várias armas, jogo com várias classes. Então eu fiz uma lista que é um pouco diferente dos outros vídeos anteriores para cada classe. Eu vou tentar não fazer nenhum corte, porque se ficar cortando eu não tenho tempo de editar muito. Então galera, me perdoem as vindas e vindas aqui do jogo. Vamos começar então com a arma... Vamos começar com a classe atirador. Classe atirador. Aqui na classe atirador eu já consigo compor um combo de armas. Primeiro combo de armas. Uma automática, que é o fuzil de assalto. Com uma arma secundária semi-automática, que seria uma S890 Short, tá? Que é aquela arma compacta. Ou se não, a S890, que é uma arma semi-automática, com uma arma automática que é a ADP, tá? Gosto muito, dentro da classe atirador, jogar com essa arma aqui, tá? Que é a espingarda de combate, que é a espingarda de atirar 2. Ela tem uma boa cadência de tiro, um bom dano. É muito bom de controlar com o atirador. Lembrando, né, que o atirador eu tenho a linha de frente abastecida, que é tiro na cabeça de 5% de bala no pente. Então é muito gostoso jogar com essa arma aqui. Aí, como eu uso aqui o secundária com bala explosiva, no momento em que eu descarrego essa arma aqui, essa ADP, que ela fica muito boa pra matar um zumbi berrador de longe, pra matar o Juggernaut, pra matar a guspideira. Então esse combo aqui é maravilhoso, tá? Maravilhoso, eu gosto muito. Outro combo que eu gosto muito é essa aqui, tá? Que é a fusel assalto com a S890 Short, também fica muito com essa habilidade aqui de arma explosiva na secundária. Pra matar o Juggernaut é muito fácil, pra matar a guspideira é muito fácil, pra matar o Buu é muito fácil, tá? E essas duas armas aqui, vocês vão ter que ir no estoque de munição pra recarregar muito dificilmente, tá? Essa aqui muito dificilmente, essa aqui ainda tem que ir com um pouquinho mais, porque a cadência dela retira um pouquinho mais violenta. Então muito provavelmente vocês não vão... Aqui vocês conseguem matar 400 zumbis, 350, 400 zumbis tranquilamente. E aqui talvez você tenha que ir ao estoque de munição, tá? Bom, pra substituir essas duas aqui, qual que você... qual que eu gosto, né? Eu SWAT gosto, tá? Então aqui, pra arma semi-automática, a multibarril. Multibarril é uma arma maravilhosa pra jogar com atirador. Ela tem muita potência, ela tem uma cadência de tiro muito boa, tá? Então é uma arma que vai satisfazer vocês tranquilamente, certo? E aí vocês fazem essa aqui com a ADP. Lembrando, tá? Só na ADP lá, que é a arma secundária, eu uso fantasma. Eu uso fantasma que eu fico oculto, ó. Tomei um tapa, se eu matar um zumbi na cabeça nos últimos 15 segundos, eu ganho uma ocultação. E o tempo de recarga é 60 segundos, tá? Então é bom lembrar isso aqui dentro do porquê que eu escolho a ADP. E já vem com a classe, né? E uma arma primária que seja automática. Aí é a SM avançada. Acho muito boa. Tá muito boa essa arma com atirador. Dá tiro na cabeça, tá muito fácil. Uma arma, assim, que eu tenho me surpreendido jogando com atirador. Então seria a top 1 na automática, a SM avançada. E a top 1 nas armas semiautomáticas, a espingarda multibarril. Certo? Vamos agora pra classe infernal. Classe infernal, tá? Lembrando que a classe infernal aqui vocês tem a... Cadê a possibilidade? Aqui, ó. Matar 15 zumbis em sequências, recarrega a arma principal instantaneamente. Isso aqui é importante na hora de vocês escolherem uma arma, tá? Arma primária pro infernal, tá? E essa aqui, ó, que é essa dica que eu vou dar da arma primária pro infernal, que é a tamper, gosto muito da tamper, é a tamper com incendiário, tá? Então é a tamper, eu lanço a granadas, né? Com a bala incendiária, a granada incendiária. É aquela que incendeia na frente e afasta os zumbis. Os zumbis não conseguem avançar, tá? Caso vocês queiram a granada normal, vocês optem por qualquer uma dessas duas aqui, tá? Então pra infernal, isso aqui eu já vou dar uma dica. Já vou adiantar aqui, uma dica não, é a minha preferência. Já vou adiantar aqui. Gosto muito de jogar com ela, com a tamper, né? Com lança-granadas, com granada incendiária. Com infernal, com médico, com reparador, com exterminador e com mestre dos drones, tá? Gosto com essas cinco classes. Não gosto com atirador, por quê? Dá pra jogar? Dá. Mas por que que eu não gosto? Por causa dessa aqui, ó. Se eu tiver com a... Se eu tiver com a... Se eu encontrar a tamper, né? Lá na... No aleatório da campanha, no randômico da campanha, aparecia essa arma tamper pra mim. Se eu pegar ela, eu vou anular essa aqui e vou anular essas duas aqui, né? Dependendo do que eu escolher, né? Vou anular essas duas... Essas duas colunas. Então vai ser a coluna 6 e a coluna 4 e eu vou anular. Então por isso que eu não gosto de pegar ela com atirador. Mas com infernal, médico, reparador, exterminador e mestre dos drones eu pego. Bom, então... Arma secundária pra todas as classes ali. Médico, reparador, exterminador e mestre dos drones eu escolhido que é a tamper. Na infernal, então, pego a tamper e gosto de jogar muito com a classe infernal. Com essa arma aqui, galera. Espingarda-salto. Maravilhosa. Uma arma maravilhosa pra jogar com o infernal. Lembrando que... Essa arma aqui, muitas vezes eu também dou preferência de usar, dependendo a campanha que eu tô fazendo, de usar aquela arma pesada, sniper explosiva, que é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Daí, vocês já ficam sabendo o porquê do que eu gosto de usar essa arma aqui, tá? Que é essa arma aqui, ó. Fuzil de carga. Esse fuzil de carga aqui, ó. Por quê? Porque muitas vezes o berrador tá longe. E aquela arma automática não alcança. Aquela arma... A espingarda-salto não alcança. A tamper é de... Granada incendiária não alcança. Então, eu gosto de usar com essa aqui, tá? Então, é um combo... Essa aqui é uma das poucas classes que eu vou usar um... Essa espingarda de carga aí. Então, essa aqui seria a arma que... Seria um combo de três aqui, no caso. Seria um combo de três armas, tá? Vamos para a classe médico agora. A classe médico... Aqui na classe médico nós temos o... Essa aqui, tá? Lembrando, né? Que eu tenho que colocar essa aqui. Que são duas balas no pente... É... É... Cada tiro na cabeça. Então, duas balas no pente para cada tiro na cabeça. Um SM. Com a SM. Então... Arma... É... Arma... Secundária, semi-automática. Eu já falei que é a tamper, né? E aí, essa aqui... Aqui não falei no infernal também, né? Mas eu gosto daí da arma automática. Eu dou preferência pela ADP, tá? Porque não tem muita arma automática. Tem duas armas automáticas, na verdade, secundárias. Que é a... A ADP e a pistola automática aquela, né? E dependendo da configuração que vocês fazem nela. Então, aqui no médico é a tamper. E se for qualquer outra... Aqui começa com a pistolinha. Então, eu pego a ADP. Tá? A tamper é a ADP. Eu marco aqui, mas não... É por causa que tá no mesmo lugar aqui. Tá da tamper. Não é do infernal. Mas é a tamper. É marcando aqui. E a SM que eu gosto é a SM especial. Com... Essa SM especial com munição incendiária. Para matar o Yulgermant. Yulgermant é o... Yulgermant, né? Yulgermant é aquele... O bu novo que veio. Que passa correndo lá por todo mundo. Tá? Não é o bu que pega. O outro... Tá com uma... Ele tá com uma roupa de... Detonador de explosivos. Aqueles de... Detonador de... Antibomba. Antibomba. Roupa antibomba. Tá? Então, é essa arma que eu prefiro. A automática, tá? Aí, se eu vou pegar uma arma semi-automática. Lembrando que daí lá no médico eu tenho que tirar aquela... Ou deixar. Ou vou perder, no caso, aquela não na coluna, né? Eu pegar uma arma semi-automática. E daí a semi-automática que eu gosto de jogar com o... Com o médico é o... Espingarda-salto. Tá? É o espingarda-salto. Lembrando, tá, galera? Só assim, ó. Existe uma situação... Pra vocês aí que estão chegando agora no canal. Que é a seguinte. Quando vocês jogam com um... Pode dizer assim, com um aleatório. Ou com os amigos. Se você tá jogando com um amigo e ele tá de infernal. Vocês deixem essa arma aqui pro infernal. Porque é muito... Mais fácil pro infernal controlar a horda do que um médico controlar a horda, tá? Então deixem essa arma pro infernal. E vocês peguem uma outra arma. Peguem uma balestra. Peguem uma espingarda multibarril. Ah, mas o meu amigo atirador tá com multibarril. Então vocês peguem essa aqui, tá? Então você sempre deixa as armas... As melhores armas de cada classe pra essas classes. Não atropelem o... O samba, tá? Porque senão vai complicar depois pra vocês. Vocês morrem no finalzinho porque não conseguiram... Eu digo morrem, não. Vocês perdem o capítulo no finalzinho, às vezes, porque não... O infernal não tava com a arma certa. O exterminador não tava com a arma certa. O atirador não tava com a arma certa. Entendeu? Tava todo mundo com a arma errada, daí complica. É a mesma coisa que vocês, por exemplo, deixarem o... O exterminador começa com o foguete... O lança-foguete. E aí vocês começam a pegar os lança-foguete que tem na fase. No capítulo, né? O que era pra deixar pro exterminador. Porque ele tem 50% mais dano. É um controle de horda muito grande. Então não peguem. Porque a arma de cada classe deixa com as classes. Não peguem. A não ser que ele não queira jogar. A não ser que a preferência dele seja outra arma. Vocês estão com o infernal. A preferência do infernal não é jogar com isso aqui. A preferência do infernal é jogar com uma SM avançada. Bom, se a preferência dele é essa... Aí vocês peguem essa. Tá? Mas não... Tente não pegar a arma dos outros aí. O que vai proporcionar uma melhor chance de vencer o capítulo. Certo? Vamos então agora pro... Reparador. O reparador aqui tem uma situação que é uma... Com munição. Vamos começar com munição, tá? Lembrando que a secundária pro reparador é aquela tamper. É pra maioria das classes que eu acho muito legal. Se não for a tamper, peguem qualquer outra. Ou se não, vocês já começam aqui com o kazoo, que é muito bom. Com reparador. O kazoo é um... Um revólver. E é muito fácil. O kazoo é essa aqui, ó. Tá, galera? Só pra mostrar pra vocês qual que é o kazoo. É o revólver. É uma arma que mata muito fácil o Júgerman. Mata muito fácil o Bull. Mata muito fácil a... A guspideira. Tá? Então vocês podem pegar esse aqui. E pra arma primária, automática. Eu gosto muito dessa arma. Quando o reparador tá com munição, essa arma aqui é maravilhosa. É essa aqui, ó. A arma aqui é uma delícia com reparador. Automática, eu opto por essa aqui. E se não for automática, for uma semi-automática, eu gosto de jogar com essa aqui, tá? Essa aqui também. Essa aqui vocês notem que essa arma aqui é uma arma muito potente. Ela já tá em terceira classe que nós estamos falando... Quarta classe que nós estamos falando e com três eu pego ela, tá? Lembrando que é com o reparador com munição. E o reparador com... E o reparador com gás. Com gás de ocultação. Aí, muitas vezes eu pego o Cazu, ou pego qualquer arma que aparecer por lá. Uso o fuzil semi-automática, essa perfuração aumentada. E a arma semi-automática que eu gosto com essa classe aqui é o fuzil de repetição. Cadê o fuzil de repetição? Aqui. Fuzil de repetição. Essa arma aqui com o reparador que ele tá com gás fica muito boa. Porque daí quando os bichos chegam em vocês, assim, vocês podem botar o gás pra poder recarregar ela. Ela é muito boa. A perfuração dela fica excelente com esse reparador. E a automática que eu gosto com o reparador, se... Se não aparecer pra mim, é essa aqui, tá? Essa aqui é uma arma que eu gosto muito de usar com o reparador. Quando eu tô com... Com gás. Tá, galera? Vamos para a classe... Retalhador e o vanguarda eu vou deixar por último, tá? Porque tem uma situação diferente aqui. Vamos para o exterminador. Aqui o exterminador tem bastante arma, tá, galera? O exterminador é bem... É bem... Bem completo em arma, assim, porque o leque é bastante. Exterminador, então, a tamper. Se não der a tamper, qualquer outra... Outra arma que você dá preferência a vocês, o revólver. Lembrando que aqui no reparador, se aparecer... Se eu tiver com o revólver e aparecer a pistola, aquela pistola pesada, eu pego a pistola pesada. Então, assim, a pistola pesada eu pego quase... Se não tem a tamper, eu pego a pistola pesada, tá? A pistola pesada é muito, muito, muito boa. Certo? Então, com o exterminador, o que vocês podem usar? Vocês podem usar aqui a velocidade da arma automática aumentada ou matar rapidamente a arma... Recarregar a arma principal em esse treinamento, né? Matar 15 zumbis. Então, assim, ó. Você escolha aqui quando é automática ou quando for a semi-automática isso aqui. Então, nós vamos lá para a preferência no exterminador. Arma semi-automática que eu gosto com o exterminador. É a arma avançada. Maravilhosa. E aqui eu vou dar um bônus porque eu vou dar duas armas. Duas armas... Duas armas de semi-automáticas e duas armas automáticas, tá? Então, arma essa aqui é maravilhosa, tá? Outra arma maravilhosa é essa aqui. Então, aí, dependendo da situação, essas duas armas aqui são muito boas. Muito boas mesmo com o exterminador com ocultação, tá? Com ocultação. Ah, eu acho que com imposto de vida também. Mas eu gosto de jogar o exterminador com ocultação. Então, ela é muito boa. E as duas automáticas que eu gosto de jogar é a avançada e a carabina de assalto. A avançada... Ah, desculpa. A SM avançada e a carabina de assalto. Que são as duas que eu gosto de jogar com o exterminador. Mestre dos drones. Agora nós vamos para o mestre dos drones. Mestre dos drones dentro da classe não tem nada de anormal, né? Para mudar em questão de munição, de arma, né? Então, é... Thamper, né? Se for a secundária, a Thamper ou a... Aqui apareceu o revólver, pistola pesada. Aí é a preferência de vocês, né? Que vocês mais gostam. Eu geralmente peço, se não... É revólver, a Thamper, a pistola ou a ADP. Essas são as quatro... Em resumo, assim, essas são as quatro que eu mais pego. A ADP, o pistola pesada, a revólver e a Thamper, tá? Não é... Se for botar em sequência... A primeiro lugar, Thamper. Segundo lugar, pistola pesada. Terceiro lugar, revólver. E quarto, ADP. Mestre dos Drones, então. Vamos para a arma que eu gosto de jogar com o Mestre dos Drones. A arma que eu gosto é... A SM Especial. Por que é especial? Munição incendiária, para matar o Yulgermint. Para matar não só o Yulgermint, mas é mais fácil, né? Para matar a... Cuspideira, para matar berrador, para matar o... O Bull, eu gosto de jogar bastante com ela. Na... Com o... Mestre dos Drones. E se não for o Mestre... Se for uma arma... Secundária... Eu gosto de jogar... Com essa... Arma avançada aqui também. Eu gosto de jogar com... O Mestre dos Drones, tá? E aqui eu vou dar duas também. A balestra também é muito boa jogar com... Com o Mestre dos Drones. Eu gosto de jogar com... Essas duas semi-automáticas aqui. Opa, essa aqui. Aqui. Dou preferência para essa aqui, tá? Então, fica a SM Especial Automática e a avançada Semi-Automática. Bom, agora eu vou falar do... Retalhador. Retalhador e da Vanguarda, tá? Na classe, eles não têm muita coisa diferente, tá? Na questão... Retalhador, na questão de munição, assim, não tem nada demais. Aqui também não. Então, só uma mudança aqui que recarrega uma arma na hora que tu bloqueia. Na hora que tu bloqueia os zumbis aqui. Ou aqui, por exemplo, recarrega... Não, aqui, ó. 2% de munição na arma principal. Mas é nada demais, tá, galera? Isso aqui vocês... Não é nada que vá mudar muita coisa, porque o Retalhador e a Vanguarda é melee. Então, aqui, eu vou dar a arma... Não uso o Thamper com essas duas, tá? Não uso a Thamper. A Thamper é essa aqui, ó. Eu não uso. Não uso a Thamper com nenhuma das duas. Nem a Incendiária, nem a outra. Não uso a Thamper com essas classes. A arma principal pra elas... Pra Retalhador. Retalhador. Lembrando, galera, Retalhador. Que é essa aqui. Gosto muito dessa aqui, a arma branca, né? E essa arma branca aqui, que é o Tomahawk. Então, o Cassetete e o Tomahawk. Tá? Junto com a arma principal, a Balestra. Pra Retalhador. Balestra. Ah, se não for a Balestra. Pega a Espingarda-Salta. Ah, se não der a Espingarda-Salta. Pega o que aparecia ali de avançada, especial, a carabina. Na verdade, vocês é mais melee. E pra Vanguarda? Vanguarda, eu gosto de pegar a arma pesada, a espada. Pra Vanguarda. E a Balestra. Tá? E se não der essa Balestra? Pega a Espingarda-Salta. É semi-avançado. Que aparecia daí vocês pegam. Mas porque a jogabilidade de vocês é com a espada. Certo? Então, galera, esse aqui é um vídeo das armas que eu mais gosto de jogar. É um vídeo que ficou... É... Eu queria que ficasse mais curto, mas como eu não tô cortando aqui, Tô fazendo direto pra vocês, é assim. Então, essas aqui são as armas que eu mais gosto pra cada classe. Lembrando que... Tentem pegar as armas, galera. Não pegar a arma dos outros, tá? Então, principalmente as armas pesadas. Que é a terceira arma que ela... Não tente roubar do infernal a arma que é do infernal. Do exterminador a arma que é do exterminador. É... O que o... A motosserra, se tá com o retalhador, deixa pro retalhador. Tá? Porque eles... Eu perco muita. Jogando com aleatório, eu perco muita. Até jogando com os amigos. Eu perco muita partida. E vocês podem olhar nas lives. Eu perco muita partida porque o cara pega uma coisa errada. Porque ele tá com uma classe X e pega a arma da classe Y. Então, tentem tomar esse cuidado aí que vocês vão... Vai ser GG na... Na jogatina de vocês. Certo, cruzada? Então, deixa o like se gostarem. Se inscrevam no canal. E bora pro jogo, cruzada. Falou!